O terceiro documento importante que alguns países necessitam é a vacina de febre amarela. Ah, mas a vacina é muito fácil de tomar a vacina de febre amarela. Sim, a vacina é simples, em qualquer posto de saúde o passageiro pode tomar a vacina, mas o mais importante que é a vacina é o certificado internacional que ele precisa. Esse certificado internacional não são todos os postos que emitem, são alguns postos específicos, mas é muito importante que o passageiro tenha essa ciência de que não só tomar a vacina, mas também ele precisa provar através desse certificado internacional emitido pela Anvisa, que ele precisa, provando que ele tomou a vacina de febre amarela e que ele pode entrar assim no país de destino que ele deseja.